É responsabilidade entre nós. Nós, hoje, disse ontem, vou dizer, a partir do momento que eu o achar, o professor Anastasia também achar, que o candidato alto não vai realmente ao segundo turno, nós precisamos dar as mãos ao candidato Bolsonaro. Nós precisamos, nós precisamos, com responsabilidade, porque aí não cabem os nossos interesses pessoais, não cabe a nós olharmos para o nosso próprio umbigo, nós temos que olhar para o Brasil, e nós não podemos deixar o Brasil voltar ao que nós vivemos no passado. Não é possível.